Sim, é uma realidade, seis jogos sem perder e acima de tudo temos noção que há um crescimento da equipa. Uma similidade de processos, penso que o grupo também foi consolidando ideias, foi estando todo disponível que era importante. Primeira fase do campeonato e Taça da Liga fomos tendo muitas contrariedades, jogadores que foram chegando e que precisavam de estes jogos, precisavam de aparecer de competição, porque foram jogadores que no passado tiveram alguns problemas e nós fomos pagando um bocadinho isso. A juntar a isso, a fase inicial, os problemas que tivemos com muitos penaltis e expulsões que condicionou um bocadinho as nossas estratégias e os resultados. Fomos corrigindo aquilo que nos parecia que estava mal que era, não diria muitas coisas, mas que eram algumas coisas e os resultados estão à vista. Penso que se nota dentro do campo que há um bom espírito, que a equipa respira saúde e que sabe o que está a fazer dentro do campo. E estes resultados dão-nos confiança para encarar o futuro de uma forma muito positiva, mas sabendo que isto é longo e que temos muito trabalho pela frente. E prova disso é que domingo temos um jogo muito mais complicado que aquilo que tivemos na quarta-feira passada. Sim, preparamos bem este jogo também, como estamos a preparar este domingo. O Alenenses, como disse bem, é uma rica equipa. Neste momento a três pontos do líder do campeonato nacional. Era uma equipa que nós sabíamos que era forte e encaramos o jogo com o máximo de respeito, assim como vamos encarar o próximo jogo do domingo. É essa a nossa forma de estar. Não podemos facilitar. Sabendo que o jogo passado a quarta-feira era um jogo de 180 minutos, estamos a meio, estamos na primeira parte. É verdade que conseguimos um bom resultado de 3-1 e penso que devemos valorizar a qualidade de jogo que apresentamos. Os jogadores penso que deram uma boa resposta e nós, equipa técnica, sentimos-nos orgulhosos porque aquilo que vimos fazer durante a semana, que o trabalho que eles desenvolvem durante os treinos, dá gozo depois perceber que eles conseguem transportar para o jogo. Foi isso que fizeram. E agora é transportar o mesmo espírito, a mesma vontade para domingo, porque domingo é um adversário que já tivemos a oportunidade de ver. É um adversário forte, que inclusive na época passada, como sabem, estava no nosso campeonato, porque nós defrontamos quatro vezes. É uma equipa que se reforçou bem com os jogadores que a gente conhece bem do campeonato nacional de Senas, da série B, que era a série onde nós estávamos com o Felgueiras. Por isso não podemos ser prendidos e acredito que os jogadores vão dar uma boa resposta porque este grupo está preparado para não facilitar. Temos tido o cuidado de fazer isso de uma forma ligeira porque, como disse, temos tido muitos jogos e a verdade é que vamos ter agora domingo mais um. Depois quarta-feira teremos o Marítimo bem em casa. Domingo vamos outra vez a Leixões e temos que ter o cuidado com os jogadores porque, apesar de se notar que eles estão bem fisicamente, apesar de se notar que todos estão com vontade de jogar, há que ter o cuidado porque isto são muitos jogos e é uma época em que o académico irá fazer à volta de 60 jogos. E isso poderá ser presencial no futuro. É lógico que as pessoas olham lá, o jogador tem que estar preparado para jogar quarta-domingo e quarta-domingo. E eu acredito que os nossos estejam. O problema é o acumulado de jogos e nós estamos a pensar que irá haver uma fase do campeonato que poderá ser decisiva e convém prepararmos todos para essa fase. E é isso que estamos a fazer. Temos feito de alguma maneira alguma gestão com alguns jogadores porque foram jogadores que tiveram muito tempo parado, tiveram alguns problemas no futuro, algumas operações e temos a gerir esses jogadores para que possamos defendê-los e acima de tudo preparar os outros. E no domingo é provável que dentro dessa política que se possa fazer mais duas, três alterações como no domingo passado se fez, como na quarta-feira com o Toblenense fizemos. E acredito que domingo também poderá haver mais rotatividade de mais três, quatro jogadores porque confiamos em todos e quando se tem um plantel de 26, 27 não é contar com 13, 14 e os outros andarem aqui a encher. A equipa técnica tem passado essa confiança aos 27 e eles sentem que todos estão preparados para jogar e isso deixa-nos felizes, satisfeitos, orgulhosos e tranquilos. E é isso que estamos a pensar. Contar com todos porque sabemos que todos têm condições para dar uma boa resposta. Acima de tudo, em nome do grupo de trabalho, não só da equipa técnica, mas do grupo de trabalho, orgulhosos porque na quarta-feira sentimos um bom ambiente. O jogo é uma quarta-feira e penso que é uma boa aderência da massa, da rep, do académico e é isso que nos move. É as pessoas sentirem-se orgulhosas da equipa, as pessoas virem apoiar a equipa e sentir prazer em ver a equipa jogar e tentarmos chamar mais gente. E isso é com vitórias, sabemos isso. Infelizmente em Portugal os adeptos aparecem-se aqui para ganhar e cabe-nos a nós chamá-los. E domingo temos um jogo muito importante, muito difícil, que ninguém pense que é um jogo fácil porque são uma equipa de campeonato nacional de cenas. É um plantel, o Famalicão, que tem qualidade para jogar na 2ª Liga. Temos equipas de 2ª Liga que não são melhores que o Famalicão e nós temos conhecimento disso. Por isso as pessoas que nos venham apoiar, vai ser um jogo difícil, mas que nós queremos passar e vamos passar. Tchau. Tchau.